E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês E galera, é o seguinte, como vocês sabem, eu comecei a jogar o desafio dos youtubers aqui com vocês Bom, eu vou fazer uma live na outra conta pra fechar ele com vocês, galera Aqui, ao vivo, numa live no canal Bruno Clash Mas, hoje vamos jogar aqui, resolvi jogar aqui gravando pra vocês, novamente, continuando esse desafio dos youtubers Pra gente ver qual vai ser o youtuber que a gente vai pegar o deck e se vai dar bom ou ruim Então vamos começar aqui juntos pra ver o que vai dar, cara Se eu vou passar nervoso, se eu vou ficar feliz, se eu vou pegar o deck do Flakes, de quem que eu vou pegar o deck? Vamos lá, sem mais conversas, bora pro game! Isso mesmo, pegamos ali o deck do Juni Do Juni, Juni Cara, esse deck é muito forte sim E cara, eu gostei, eu gostei Pra falar a verdade, eu gostei Colocar aqui o Fantasma Real ali na frente E vamos ver como vai ser que a gente vai conseguir O meu veneno não veio na mão, então não tinha como eu pegar ali aquele coletor dele neste momento Mas, quero só ver, mano Quero só ver Vamos colocar aqui o nosso golem pra rodar Porque, mano, a mão inicial aqui, nossa, não foi a melhor Não foi a melhor Não veio o cemitério Não deu pra fazer algumas coisas que eu queria Vamos lá, vamos tentar aqui dar uma travadinha E vamos colocar ali agora sim os... Oh, meu Deus Oh, meu Deus Colocamos ali o veneno em cima das mosqueteiras E vamos tentar contra-atacar ali com tudo, mano Meu Deus Vamos pra cima, vamos pra cima, molecote Tomamos muito dano ali em cima E, por enquanto, tá complicadinho Vamos lá, vamos tentar montar nossa estratégia Bom, agora vamos conseguir aí botar nossa estratégia em prática A ideia é colocar o cemitério com o veneno lá na torre dele Utilizando também Nossa, mano O que o cara fez, mano? Jesus Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Tá valendo, tá valendo, tá valendo, tá valendo Se matar o golem de gelo vai dar bom Vamos lá, vamos pra cima, vamos pra cima Vamos ver o que vai dar ali Já chegou ali batendo o nosso carrinho de canhão Chegou dando tapa lá na torre adversária E com isso a gente vai dando bom dano lá também Vamos conseguir chegar, vamos conseguir chegar, vamos conseguir chegar Vamos lá, colocar aqui nosso mega servo pra dar aquele suporte básico aqui na defesa E vamos colocar aqui o nosso golem de gelo lá na frente Vamos lá, colocar agora o nosso fantasma Oh, meu Deus Tá bom, ele tem horda de servos Passou direto o nosso fantasma Já deu uma zapada, mas por enquanto tá tudo beleza O nosso amigo golem de gelo acabou atrapalhando o fantasma ali Vamos precisar destruir ele e com isso seguir ali Eita danado, vai tomar dano ali também Vai tomar dano ali também Vamos colocar aqui, ó, do outro lado O nosso cemitério Deixa eu pegar ali É, vamos do cemitério do outro lado Vou colocar o golem de gelo aqui, vou colocar o mega servo aqui também Vamos dar pressão lá em cima e defender aqui também Oh, Jesus Meu Deus Tá, cara, tá complicado Tá complicado Mas vamos, vamos levar isso aí Vamos levar isso aí Vamos lá Veneno ali em cima de tudo E vamos ter que ir pra cima, moleque Vamos lá Vamos colocar aqui nosso Nosso amigo Carrinho de canhão E colocar nosso cemitério E vamos bater na torre dele pra caramba, mano Vamos pra cima Vamos pra cima Vamos lá, vamos lá Vamos lá que tá dando bom Vai derrubar Levamos E agora é a hora do contra-ataque, mano Vamos colocar a golem de gelo aqui na frente Pra tomar dano e atrapalhar um pouco ali a horda de servos E beleza Agora a gente vai ter que começar a montar a nossa estratégia de finalização da partida Vamos colocar... Nossa, mano Nossa, 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 nossa Vamos puxar, vamos puxar pra trás Vamos puxar pra trás Puxa pra trás Puxamos pra trás Nossa, vai ser suficiente Pra levar essa partida Conseguimos de virada Mas, mano Cara, vamos ser realistas Na defesa Eu só fiz merda Eu só fiz merda na defesa Mas consegui contra-atacar E ganhar a partida no final Porque ele deu uns vacilos também, né, galera Então, colocou o coletor várias vezes na frente da torre E aí acabou tomando porrada Beleza Conseguimos ganhar a primeira vitória Isso é o que interessa E vamos pra segunda, mano Vamos lá Desafio dos youtubers Vamos ver quem que a gente pega agora Pegamos um China E o deck é o do Kyo... Kyo 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 Beleza, vamos lá Deck do Kyo Kyo Ah, esse deck é o de Spark, cara Cara, na real Esse é um dos decks que eu mais gostei Pra falar a verdade E tenho que confessar Que esse deck é um dos que eu mais gostei realmente Desse desafio dos youtubers E por coincidência Pra destruir ali o nosso amigo lançador Ali o lançador do adversário Mas tá valendo Vamos colocar ali na frente o... Barril de Goblins E vamos colocar aqui atrás a nossa horda de servos Beleza, morreu ali Beleza, show de bola Cara, deu muito bom Deu muito bom Não podia dar... Podia dar melhor Eu ia falar Não podia ser melhor Mas podia Porque ele usou o veneno ali Acabou destruindo a nossa horda de servos Mas tá valendo Vamos que vamos Porque o gigante agora Vai entrar em ação novamente Vamos lá E o combo é esse Gigante utilizando o Spark E tentando proteger o Spark Com tropas Que atacam a aérea Porque com certeza Ele vai utilizar A... A horda de servos Se eu precisar O ideal é utilizar O mago de gelo E também o... O Zap Pra poder dar a travada Na... Na horda de servos E com isso destruir ela Com o mago de gelo Dando o primeiro golpe E o servo E o Zap Pra dar aquele golpe final Já praticamente resolve Então é isso que a gente precisa Vamos lá Vamos colocar aqui atrás Os servinhos E agora Ficar ligado ali Na horda de servos Beleza Já deu um dano ali Vai dar outro Vai dar outro Deu Pou Beleza Show de bola Tá bom Demos mais um dano lá Conseguimos Ô ô ô ô ô Vamos colocar aqui A horda E vamos colocar aqui O exército de esqueletos A horda vai resolver ali E o exército Ai caraca Beleza Tá bom Tá bom Tá bom Vamos que vamos Colocar ali Lá na frente O nosso barril De Goblins Novamente Pra ver se a gente Dá mais um dano Bateu mais um pouco Vamos colocar nosso gigante Aqui de novo E vamos aí Dando dano Aos poucos Beleza Beleza Vamos colocar aqui Nosso Spark Que agora a gente Pega o lançador dele Já logo lá na ponte Isso é muito bom Ah e o Spark Focou ali Na nossa Na nossa defesa Então Mas valeu Tá valendo E vamos jogar ali na frente O barril de Goblins Também Pra bater junto com o gigante Gigante deu uma E o barril de Goblins Vai dar mais um dano Ali também Olha o Goblinsinho lá em cima Sozinho Batendo de novo Já deu um dano lá também Já vou botar gigante aqui Na frente de novo Vou colocar mais um Spark Cara Porque eu quero causar Eu quero causar Vamos colocar aqui Os servinhos Pra acabar Com aquele Bebê dragão E vamos colocar Ai caraca Beleza Beleza Vamos colocar de novo O barril de Goblins Barril de Goblins Lá na frente E vamos Dendar Dar dano ali Mais uma zapada ali Pum Zapei E com isso Vamos colocar mais um gigante Aqui atrás É Blitz É Blitz do gigante É Blitz do gigante Vamos colocar aqui os servinhos Pra deixar a defesa funcionando Ali também E dar um pouquinho De limpada ali no começo Que é muito importante Logo no comecinho É onde vem muito Muito esqueleto Né galera Vamos dar aquelas zapadas de leve Pra tentar derrubar aquela torre E foi embora Segunda vitória Conseguimos a segunda vitória Aqui na conta B Clash Mano Jogando com o deck do Kill Kill Conseguimos Quarta vitória Aqui Tudo em vídeo Cara As duas primeiras foram no vídeo anterior E agora as duas próximas Neste vídeo 4 barra 0 Conseguimos ali Uma boa vantagem E com isso Vamos jogar Pra poder fechar Mais isso Vamos fazer em live Cara Vamos fazer em live É isso aí Então é isso galera Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Fica ligado Porque eu vou voltar em live Hoje Mano Agora eu tô indo lá Pra Campus Party Pra o torneio De Clash Royale lá É de graça Se você é de São Paulo Vai pra lá Porque é de graça Pra entrar E de graça Pra participar Tamo junto É nóis Um abraço Fui Tchau 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 Tchau